Nunca me cacho em nenhuma categoria Sempre sou excluída Quando fazia catequese Crianças diziam que eu era estranha Por que se veste assim? Por que agia assim? Por que não é como eu? O que cê quer dizer? Tão boba, então por que tá fazendo joguinhos assim? Se de me apoiar, só me abandonar Diz que sou coisa ruim, tirando cores de mim Cê não me conhece, não é sua culpa Eu caí, ama o mundo que tem E acaba esquecendo de mim O seu mundo é falso, não quero estar nele Cheio de fachadas A dor é sua diversão Ataca fogo no meu coração Em um incêndio O que você faria por mim? Diria adeus A sua família faria um post pra mim Em um incêndio Se um dia eu pegasse fogo Me daria um abraço Antes que a casa cair sem mim Isso mata Eu te desejo melhor Você acha que te ignoro Só quero viver do meu jeitinho Esteja presente, farei o mesmo, tudo bem Estou chorando por dentro Porque nada que eu digo é entendido Estamos tão ligados Se eu for honesta, apenas não corra Sou péssima em falar Mas estou aqui agora Me ouça caladinho Eu também acredito Que somos capazes de mudar o mundo De fazer mais do que estão fazendo Todo esse bullying Tudo é tão casual Com pessoas que nem conhecemos Comendo um pouco de ódio E um sorvete de raiva Por que estão entediados Sem juízo na cabeça Em um incêndio O que você faria? Dormir Diria adeus A sua família faria um post pra mim Em um incêndio Se um dia eu pegasse fogo Me daria um abraço Antes que a casa cair sem mim Isso mata Eu te desejo melhor Você acha que te ignoro Só quero viver do meu jeitinho Esteja presente Farei o mesmo, tudo bem Não sou um governo ruim Não sou um homem qualquer Não quero o ódio espalhar Não sou assim O amor exala de mim Não guardo raiva assim Até de quem me machucou sem motivo Não sou um governo ruim Não sou um homem qualquer Não quero o ódio espalhar Não sou assim O amor exala de mim Não guardo raiva assim Até de quem me machucou sem motivo Em um incêndio Em um incêndio O que você faria? Por mim Diria adeus A sua família faria um post pra mim Em um incêndio Se um dia eu pegasse fogo Me daria um abraço Antes que a casa cair sem mim Isso mata Eu te desejo melhor Você acha que te ignoro Só quero viver do meu jeitinho Esteja presente Farei o mesmo, tudo bem